É meu amigo investidor de Flock Inno, como vai vocês? A Flock sentiu os impactos do mercado, da queda do mercado, está caindo 24.08%. Entrou uma força vendedora após ela ter subido bastante. O valor de mercado dela é de 193 milhões de dólares, 30 milhões nas últimas 24 horas. Um aumento de 24% nessa força vendedora. Ela que tem esse supply aí que é um pouco grande, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa criptomoeda também, que é uma das criptomoedas Mimicões que tem aí o Valralha, que é o seu metaverso, o seu Play to Earn. Está trabalhando aí também para melhorar o seu projeto e deixar de ser uma Mimicões. As Mimicões agora estão trabalhando fortemente nos projetos Baby Doge com Dex. E assim vai, pessoal. Vamos ver para onde vai esses projetos de Mimicões. Projetos interessantes para você botar aí 100 dólares e esquecer para o resto da vida e daqui a dois anos ela cortar dois zeros na próxima alt-season e você ganhar muito dinheiro. A queda do Bitcoin para os 21.700 dólares fez com que a Flock não caísse. Eu sou o Raul Maru. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, torne-se inscrito do canal. Vamos crescer esse canal para a gente poder trazer vídeos e bom conteúdo para vocês. Vamos fazer a análise do gráfico da Flock, tá? Já bateu na média de 20. Segurou, pessoal. Isso é interessante. Esse toque na média de 20 após essa alta aí maravilhosa. Vamos ver quanto deu por cento essa alta aí. Após essa alta de 360% do fundo que eu marquei até aí. Que maravilhoso. Estamos buscando o quê? Retrações de Fibonacci, pullbackzinho natural, normal. Até aí, tudo bem. Estamos testando o quê? 50% de Fibonacci, média móvel de 20 períodos. O que eu faria se eu quisesse uma reentrada na Flock indo nesse momento? Nada. Esperaria o Bitcoin deixar o fundo. Por quê? O perigo do mercado está numa queda maior do Bitcoin. O mercado americano está caindo, o ouro caindo, o S&P caindo, todo mundo caindo. O que eu faria era esperar o Bitcoin o quê? Estabilizar. A não ser que ela faça um pivô de baixa. Chegue na retração, trabalhe de lado e venha para romper com o fundo mais alto do que o fundo anterior. Aí sim você pega aí um start de alta, tá? Fora isso, meus amigos, eu esperaria o preço da criptomoeda estabilizar nessa queda. Podemos ter ainda um teste da média de 20 períodos aqui perto do 13, uma boa oportunidade compradora e perto desses fundos aqui onde ela consolidou por muito tempo. Depois que explodimos a média móvel de 200, não tivemos um teste, trabalhamos muito longe dela, foi uma explosão de alta sem fim. Então um teste nela aqui pode ser um teste que não é muito imprevisível, perdão, é um teste mais previsível, pode ser que a gente venha testar aqui. Caso o Bitcoin estabilize e volte a subir deste pivô de alta, meu amigo, isso aqui pode pivotear para cima. A depender de onde ela deixe um fundo, se fosse um exemplo no dia de hoje, ela deixasse o fundo aqui, a gente já teria alvos mais altos lá perto dos 50, da casa dos 50, tá? Então fica de olho aí na Floquino, que pode dar grandes oportunidades de um trade muito mais forte, muito mais alavancado, que possa subir mais de 100%. Pelo menos é o que eu estou de olho aí na Floquino, para um trade de curto prazo. Vai depender também do mercado de criptomoedas, que vem perdendo muita capitalização, são 80 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, então tem que tomar cuidado com o mercado, tá? O mercado pode entrar em uma tendência de alta um pouco mais forte, de baixa, perdão, um pouco mais forte, e aí a Floquino testar patamares mais baixos. Eu ficaria de olho aqui na média de 200. Se você gostou desse conteúdo, gosta dessa criptomoeda, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal. Lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aproveitem as grandes oportunidades. Até a próxima e fui! Fiquem com Deus e bons trades! Fiquem com Deus e bons trades!